Eu guardei os segredos, guardei os mistérios Deixei os meus desejos, escondidas pra se chorar Nas fraquezas aspiradas, na minha cara eu vivo em sol Os meus poros desejaram, por quem me consumia? Caminhando nada a lado, a noite de ilusão A certeza e o erro, a paixão e o rancor A miséria, a piedade, entrega a sublimação Lembrançado em sentimento, corriso, decepção Eu vejo minhas lutas, posso sentir o dor de sabor E minhas todas aturadas aixões Eu me vi de joelhos, implorando luz e razão Minhas perdas aturadas ao chão Eu vejo minhas lutas, posso sentir o dor de sabor E minhas todas aturadas ao chão Eu me vi de joelhos, implorando luz e razão Minhas perdas aturadas ao chão E minhas pula E minhas lutas, posso sentir o dor de sabor Eu vejo minhas lutas Posso sentir o doce sabor Minhas dor das aturadas ao chão Eu me pido joelhos Implorando luz e razão Minhas perdas aturadas ao chão Eu vejo minhas lutas Posso sentir o doce sabor Minhas perdas aturadas ao chão Eu me pido joelhos Implorando luz e razão Minhas perdas aturadas ao chão Eu guardei os segredos Guardei os mistérios Deixei os meus desejos Escondidos até o chão Minhas fraquezas aturadas Na minha cara eu vivi só Os meus poros me fecharam Por que me consumirá Caminhando na galardo Amor de ilusão A certeza e o erro A paixão e o remor A miséria, a piedade Entrega a sublimação Lembranças de sentimento Torre de decepção Eu vejo minhas lutas Eu vejo minhas lutas Posso sentir o doce sabor Minhas perdas aturadas ao chão Eu vejo minhas lutas Eu vejo minhas lutas Posso sentir o doce sabor E ligar todas aturadas ao chão Eu me fico de joelhos Implorando luz e razão Minhas perdas aturadas ao chão Minhas perdas 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 Minhas perdas